Carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, é muito bom Poder estar com você nessa tarde Abençoada, maravilhosa, linda E que a gente pode sorrir Quero dar um ênfase hoje Para o sorriso Que é sobre isso que a gente vai falar hoje A palavra de Deus diz O coração alegre, a formoseia o rosto Um rosto formoso é um rosto que expressa Alegria E geralmente a gente Observa que a pessoa está sorrindo quando ela abre Os dentes e a gente vê Aquele sorrisão no rosto dela Mas será que todo mundo Está bem à vontade Para sorrir assim? Aqui no Brasil a gente vê Uma ênfase muito grande No cuidado com os dentes E não só neles estarem limpos e saudáveis Mas esteticamente harmoniosos Tudo no lugar E é por isso que a gente está aqui Você tem dado valor aos seus dentes? Tem escovado direitinho? Como é que está a saúde local Na sua vida? Como é que você tem lidado com isso? Você tem se importado? A gente tem aqui dois especialistas É o Mário Grosman Que ele é dentista e especialista em implantes Obrigada pela tua presença Um prazer estar aqui Luana Boa tarde a todos Obrigada E o Fábio Ramalho Também é dentista e especialista em implantes Os dois são especialistas em implantes Prazer estar aqui também Boa tarde Obrigada pela tua presença Muito obrigado O que é a especialidade de vocês? A gente fala assim Implantes, né? Implantar o que? Como? Onde? Como é que tem sido esse trabalho? Bom A implanta odontia é uma especialidade Da odontologia Em que se consiste na utilização de peças Feitas de titânio Liga de titânio, né professor? É E que elas são usadas no lugar das raízes Dos dentes perdidos E em cima delas É parafusado o dente E assim a gente consegue reabilitar o paciente Tanto na estética quanto na função mastigatória Perfeito A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho Mas antes quero apresentar o nosso artesanato A Joana Nogueira Que ela vai fazer uma garrafa reciclável Com flor em crepom Obrigada pela tua presença Obrigada, Joana É facinho? É, facinho Pode convidar as crianças também? Pode, todo mundo Muito fácil Que bom Obrigada, Joana Daqui a pouquinho eu vou aí contigo Pra gente aprender todos os detalhes Qual é o paciente que está É apto a fazer o implante Que você observa um diagnóstico Da necessidade de fazer esse ajuste É, Joana Eu acho que é importante primeiro citar que O implante ele vem pra substituir O dente que infelizmente foi perdido Porque claro, como a gente trabalha Nós somos profissionais de saúde Então nosso objetivo é ajudar o paciente A chegar à idade adulta Mantendo a integridade dos dentes E dos tecidos que suportam esses dentes Como o osso O ligamento A gengiva, né? Infelizmente alguns pacientes Por razões relacionadas a São diversas razões É, diversas razões Normalmente no Brasil a gente vê muita cárie, né? O meu marido ele perdeu um dente Por causa de eu jogando bola Acertaram uma bola Nele ele perdeu um dente Puxa vida Então existe acidente Já vi crianças Sim, sem traumas também É, crianças Eu conheço uma amiga minha Criança dela com 4 anos Teve um trauma na boca Perdeu o dente Nem podia fazer Não, porque é dente de leite, né? É Um dente descido Aí normalmente você mantém o espaço Com a utilização de aparelhos, né? Pra ajudar no crescimento facial E poder permitir com que Essa criança venha a ter um Acompanhamento odontológico E um processo de recuperação Como foi muito bem colocado pelo Fábio De uma forma pouco traumática Os dentes eles são não só estéticos, né? Eles ajudam o celio na martigação Na fala, né? Sem dúvida, sem dúvida Eu observo que as pessoas às vezes Elas podem chiar ou falar, né? Trava até, né? Dá uma travada Por conta de alguma deficiência No dente que afeta também Essa região aqui, né? É, eu acho que o Ósseo Eu acho que o dente Ele é importante primeiro Porque ele é o começo Do teu processo de gestão, né? E eu acho que a gestão É um aspecto muito interessante E é vital É vital, né? Segundo, olha só Não tem nada melhor do que Poxa, eu estar aqui com vocês dois E ser recebido com sorrisos, né? Eu acho que então O efeito de socialização do dente É um aspecto muito importante Tanto que você vê O grande problema que a gente tem Às vezes com o paciente Que perdeu algum elemento dentário É autoestima, né? É Então você tem o aspecto funcional O aspecto de saúde geral Você tem o aspecto de saúde local E você tem o convívio social Porque a nossa sociedade É uma sociedade E principalmente no Brasil A gente ri muito, né? A gente Mesmo com todas as dificuldades A gente tem uma visão muito otimista de tudo Então acho que o dente tem essa função Outro aspecto é poder te ajudar A manter o equilíbrio postural Porque ele mantém as dimensões De modo que você tenha a possibilidade De ter um equilíbrio postural Então os dentes servem para mastigação Para afonação Para o equilíbrio postural E para a socialização Tem alguns casos mais sérios Que levam até a dor Pessoas que arranjam Dente dormindo Sim Disfunção na ATM Que é aquela dor que a pessoa sente Na hora de mastigar Ou quando acorda E... E dor de cabeça também Muitas vezes a pessoa sente Uma dor de cabeça E não sabe por quê E as vezes é por causa De uma ausência dentária Uma ou mais, né? Mas uma só já A nossa arcada dentária É como se fosse uma engrenagem Então quando falta um dente Está faltando uma peça Daquela engrenagem Ela não funciona normalmente Por mais que as vezes Seja um dente lá atrás Que não tenha tanta Aquela questão da estética Mas a função É muito importante Eu me lembro que Quando eu fui fazer Eu falei para ele Eu tenho uma história Com o médico E ele falou Por que você é casada Com o médico? Não É porque desde pequena Eu fui ao médico A minha mãe não teve Esse privilégio Porque ela morava No interior Naquela época Ela não tinha assim Ah, está ruim Tira fora, né? É, extrai Era assim Extrai, pronto Passou O problema é a dor Então arranca Que vai passar E aí ela Ela usa prótese, né? Mas assim Ela teve uma preocupação Muito grande De nos levar Desde sempre No dentista Então a gente Eu tive cuidado Desde eu me levar De muito pequena Ela passou do flúor No meu dente E aí eu tenho Essa história Com o dentista Mas a gente sabe Que no Brasil Existem muitas pessoas Que não têm acesso, né? E você conhece Trabalhos que é feito Nesse sentido Para auxiliar Pessoas com dificuldade Financeira Porque a gente pensa assim Ah, estético Mas não é tão assim Como vocês falaram É Eu acho que você tem Várias escolas hoje Que tem a possibilidade De conseguir Uma oferta De tratamento Por um custo Muito acessível A odontologia É uma especialidade Da medicina Muito cara Você envolve Uma cadeira odontológica Você envolve Uma mão de obra Altamente especializada E a questão Não é só uma questão De mão De destreza manual Como por exemplo A realização Da garrafa Mas é uma combinação Do que vem a ser ciência Com a possibilidade Você tem que realizar Aquele procedimento Dentro de um padrão Do que a ciência exige E isso envolve Um treinamento constante Isso envolve Um custo Elevado Para que você possa Estar trabalhando Com qualidade Com ponta Que você tenha O melhor conhecimento Científico atual E esse conhecimento Faz com que o paciente Economize Tempo, energia Saúde e dinheiro Então a evolução Que a gente tem Na nossa especialidade É tremenda Nos últimos 15 anos A maneira com que A gente faz implantes Hoje é completamente Distinta do que eu fazia 35 anos atrás Então as coisas Se modificaram Completamente Porque quando a gente Falava em dentista É importante ressaltar As pessoas Ai medo Não quero escutar O barulhinho Daquele aparelho A gente vê filmes Tratando isso Esse lado Do meio cômico Da situação Dessa realidade De inventar um dentista Mas hoje em dia Já está melhor Essa situação Na verdade Isso infelizmente Acaba causando trauma Nas pessoas E a pessoa chega No consultor oriental Pensando nisso Mas assim É uma coisa Muito menor Do que parece ser Os tratamentos São minimamente A gente procura Na verdade Fazer os tratamentos Minimamente invasivos Antigamente não existia Acho que anestesia Porque as pessoas É completamente diferente Sentiam muita dor Mas hoje em dia Anestesia Tem o carinho Do Dentista Tem aquela parte psicológica Também O ambiente também Do consultor É muito agradável Eu acho que mudou muito Você quer ver Por exemplo Você citou a sua mãe Naquela época Provavelmente O dentista Ele tinha que manipular A anestesia Então o que ele fazia Ele tinha que preparar A anestesia Fazendo a dosagem Com soro fisiológico Colocando anestésico Isso às vezes Levava a situações De desconforto Do paciente De paciente Não se sentir bem Hoje você tem Um controle Científico Você tem Organização Órgãos Que controlam Os medicamentos Que nós usamos No consultório E que você trabalha Com grande segurança E além de tudo Bem sistemático E a gente está conversando Lá fora Hoje a odontologia Está muito mais preventiva Hoje a gente tem Um conhecimento Não precisa chegar ao ponto Exatamente Mas caso Aproveitando a oportunidade Chegue Quem são esses pacientes Ábitos A fazer um tratamento Nesse caso De implantação De implantação Qualquer paciente Que não tenha Um envolvimento sistêmico Por exemplo Paciente com doenças Metabólicas Não controladas Diabetes Não compensado Entende O paciente não compensado Em qualquer Doença sistêmica Ele tem uma Contraindicação clássica Para implante Fora isso A contraindicação local É a necessidade De você poder fazer Um trabalho de qualidade Que o paciente tenha osso Porque o implante Ele fica dentro do osso Então isso é um ponto importante O paciente tem que ter osso E a gente tem hoje Né Fábio A possibilidade de Mas eu só vou perguntar Como é que o paciente Vai deixar de ter osso Por que tem essa diferença Porque o osso reabsorve A partir do momento O tempo Ele conviveu muito tempo Sem o dente O dente Ele faz a manutenção do osso Então quando você tem o dente Você preserva aquele osso Ali no lugar Quando você perde Esse elemento dentário O dente Gradativamente Esse osso vai diminuindo Ele vai indo embora junto Então a pessoa que perde o dente Há muitos anos A grande maioria Perde muito osso Tem gente que perde pouco Mas assim A grande maioria Perde muito osso Então por isso que é importante também Aquela pessoa que perdeu aquele dente É tentar fazer Se for o caso de procurar Um implante odontista Para poder fazer o implante Fazer o mais rápido possível Entendeu? Porque a manutenção do osso É feita pelo dente Tem casos que eu ouvi falar Só uma curiosidade De uma pessoa que perdeu o dente Mas achou Esse dente ele é É possível colocar ele de volta? É possível Isso também envolve Um conhecimento científico Muito avançado E a questão é Qual o tempo que esse dente Ficou fora da boca Entende? Por que que houve Normalmente isso por trauma A minha tese de mestrado Foi justamente sobre isso Foi transplantes dentários Não foi sobre implantes Daqui a pouquinho a gente volta Para falar se há possibilidade Se não há E como é que foi isso? A gente tem que sair Para o intervalo rapidinho Então tá bom E aí o doutor Mário vai contar para a gente Não sai daí Hoje no Espaço Feminino Nós estamos tratando Sobre o sorriso Seu sorriso é importante É o tema de hoje E aí a gente terminou O último bloco O primeiro bloco Falando a respeito Da questão De recuperar O dente perdido Aquele É que o doutor O doutor até falou Existia um trauma Bateu numa árvore Bateu em algum lugar E aquele dente De alguma maneira Caiu Como é que faz? Existe essa possibilidade? Qual é o procedimento? Existe a possibilidade Isso ocorre muito Claro Vários fatores Vão influenciar O sucesso Da metodologia De recolocar o dente De reinstalar O dente Que o paciente Naquela hora caiu Então é muito importante Que a mãe Ou uma professora A partir do momento Que vê que o dente Saiu da cavidade oral Do O fixo É o dente O dente convence É um dente natural Que pegue esse dente Que coloque Ou em soro fisiológico Ou em leite E que tenha a possibilidade De correr para o dentista Para que possa pensar No que a gente chama De De um reimplante Intencional O reimplante Intencional Muitas vezes Leva A sequelas A longo prazo Como reabsorção Radicular A raiz reabsorve E no final O paciente acaba Tendo que colocar Um implante E que é muito interessante Porque Isso também A gente vê a evolução Da metodologia Implante Antigamente você extraiu O dente do paciente O paciente tinha dentes Extraiu o dente Botava uma prótese total Para depois de seis meses Colocar o implante E hoje o melhor momento Para a gente colocar o implante É justamente quando o paciente Está perdendo o dente Então isso foi só uma parte Para o trauma Mas o trauma é isso Então aí você vai E reinstala Esse dente No alvéolo dentário Que é a cavidade Que foi feita Para aguentar a raiz dentária Reposiciona esse dente E provavelmente Em alguns casos Você vai ter que fazer O canal do dente Vai ter que ter um acompanhamento E lembrar Que é um paciente De longo prazo É um paciente Que vai ter uma vida longa Na cadeira odontológica Com acompanhamento Por isso que eu acho Que é muito importante Tanto a prevenção Em traumas A gente tem feito Muito no consultório São protetores bucais Para pacientes Que são atletas Não só atletas De alta performance Mas atletas De fim de semana Também Porque isso te ajuda A preservar A estrutura dentária E hoje a gente sabe Que preservar É muito mais importante Muito mais fácil E acessível Do que reconstruir A estrutura dentária Então a gente luta muito Pela possibilidade De manutenção Dos dentes Do paciente A gente estava falando Sobre a questão Do paciente Que pode fazer implante Você falou Da questão do osso Então se essa massa óssea Está ok Como é o procedimento Como é que vai ser Esse espaço Para enfim sorrir Na verdade Basicamente O procedimento De instalação Do implante Que você quer saber A gente tem que posicionar Esse implante Exatamente na posição Onde a gente consiga Fazer uma coroa Para ele O dente Contando com que o paciente Tem uma estética Ideal Porque a pessoa Se ela não tiver o espaço Adequado Ela vai usar um aparelho Para abrir Sim Se for o caso Da pessoa perder o dente Há muito tempo E os dentes se movimentaram Porque eles se movimentam O ideal é que primeiro Esse paciente Use o aparelho ortodôntico Para poder posicionar O dente E que a gente ganhe O espaço Adequado O espaço adequado Para que a gente Poder colocar o implante Ali e futuramente O dente Definitivo E eu acho que também O que é muito importante Lembrar é que Quando nós começamos A trabalhar com a técnica De implante Que basicamente É uma técnica sueca Que foi desenvolvida Por um médico Não por um dentista Era o professor Pering Warbron O que a gente observa É que antigamente A gente fazia sempre Uma incisão Abria a gengiva do paciente Para colocar o implante No osso E hoje a gente tem Procedimentos que são Minimamente invasivos Como o Fábio colocou Muito bem E que na grande maioria Dos meus pacientes Por exemplo Eu hoje coloco o implante Sem dar Sem suturar Sem fazer Sem dar um ponto Sem a necessidade disso Então você diminui O pós-operatório Ele quase não tem inchaço Quase não tem edema Você diminui O tempo de cirurgia O tempo de cirurgia É muito menor Então isso também Dá uma resposta melhor Para o paciente O que que fixa Doutor esse dente? O que que fixa esse dente? O osso cresce O osso cresce? É aquele parafuzinho Que a gente vê por aí Ele é grudado O osso cresce em volta dele O osso cresce Justamente Como o Fábio colocou Muito bem A gente usa titânio Eu que só Não conheço as linguagens Mas é colocado Aquele parafuzo Aquele parafuzo Ele é feito de titânio Ele tem a superfície tratada Ele é áspero Ele é áspero E assim Ele é totalmente compatível Com o nosso organismo Há possibilidade de rejeição? Rejeição propriamente dita não Mas existe grande possibilidade De perda A gente trabalha no consultório Com uma perda Em torno de 2 a 3% Tem que refazer É Talvez para o paciente Eu acho que Eu digo que é grande possibilidade Deixa eu explicar por que 2 a 3% Porque as vezes Você coloca um implante No paciente Ele perde aquele implante É 2 a 3% Para mim como dentista Mas aquilo é 100% Para ele Então acho que esse é um momento Que é muito importante Você estar junto Com o teu paciente É muito importante Entender as necessidades Desse paciente Não só do ponto de vista biológico Como a utilização Por exemplo De antibiótico Ou terapia Como a utilização De medicamentos Que venham a controlar Sensibilidade Venham a controlar a dor Mas também Entender que Puxa vida É um momento De muita fragilidade Para o grupo de trabalho E também Para o paciente em si Então a gente tem que estar com essa Doutor, o que é a ortodontia? É a ciência que estuda Movimento dentário Que ele falou agora há pouco Né? É E a gente Também no consultório A gente trabalha muito A combinação da ortodontia Com a ortopedia funcional Principalmente se é um paciente jovem E está numa fase de crescimento Porque você tem É A modelação É a modelação O crescimento facial Ele tem seus Seus vetores Então você usa esses vetores Para ajudar no posicionamento dentário A partir de que idade Existe Eu posso dizer que Eu posso fixar esses dentes No lugar certo Né? Porque por exemplo Uma criança Ela tem primeiro A dedição de leite Né? Depois ela entra na dedição mista E depois na permanente Eu me lembro que com 10 anos Eu uso aquele aparelho horrível Que fica assim Sei, sei Ainda se usa isso? É É muito raro Mas você volta Meio não é muito É Hoje você tem Que empurrava meu dedo para trás Porque eu não tinha espaço Com o canino Que não precisa mais Sabe lá Lá no consultório Graças a Deus É Lá no consultório A gente tem usado muito Um aparelho Que ele é invisível Né? Ele não tem fio Então São É uma sequência de placas Né? Que a placa Ela Ela é de uma De uma resina Que Que através De 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 tensões Essa resina Vai movimentando os dentes Então Você manda Os modelos do paciente As rasgografias do paciente Para que seja feito Um planejamento digital E com esse planejamento digital Você recebe Essa sequência de moldeirinhas Como se fosse uma moldeira De plástico Aí você coloca a moldeira E é importante Que o paciente venha ao consultório Para controles periódicos Né? Então depois de um tempo Você troca a moldeira Coloca uma outra moldeira Uma outra moldeira E normalmente Um tratamento ortodôntico O certo é demorar Em torno de dois anos Não mais do que isso Só demora mais Se a pessoa não tiver Esse acompanhamento Justamente Não vai no horário No dia marcado É, não A gente tem que cumprir Os compromissos Né? Até para ajudar a biologia E poxa vida É É a natureza muito sábia Né? A gente respeitar E entender Porque eu acho interessante Que a gente Quando a gente não Estuda sobre essa questão A gente não entende Como é que funciona Né? Mas os riscos Dos dentes Né? Em cima e embaixo Eles devem estar alinhados Né? Essa linha média É quando sorri Ou quando está com Aquele sorriso fechado Sabe? É Bom, você tem Você tem a linha média Né? O ideal seria Que você tivesse Uma congruência Entre os dentes A linha média dos dentes E a linha média facial Mas você tem uma harmonia Você tem um encaixe Uma... Né? Porque as vezes a pessoa Ela se olha no espelho Ela fala assim Não, meu dente está perfeito É Mas nem sempre é real Né? Se é diagnóstico É Mas se ele já começa Do princípio Que ele se acha bem Com os dentes Então tá bom É Aí vamos ver O que a gente pode Trabalhar funcionalmente Inclusive em termos De posicionamento dentário Para facilitar a higienização E manter esse dente A longo prazo Devido ao tártaro Que as vezes Fica com placa É, e a dificuldade de higienizar Porque se você tem um dente Apinhado assim É muito mais difícil Você limpar Do que quando você tem Os dentes assim Passa facinho E nem fica tanto Alimento É É muito mais difícil De acumular E o fio dental Vai entrar com mais facilidade A escovação vai acessar A região perto da gengiva Que é muito importante São pontos importantes Da gente lembrar Pro bem estar Do nosso paciente O senhor já fez algo Que você viu assim Nossa, esse paciente É um desafio Existiu um caso? Há vários Muitos Eu quero mostrar então Aqui pra vocês Um vídeo bem interessante De uma pessoa Que eu conheço A Lídia Ela é esposa Do nosso pastor Pastor da nossa igreja Lá em São José dos Campos Pastor Rodolfo E ela fez um tratamento Com a doutora Camila Medina Que também é muito querida Que inclusive cuida de mim Dos meus dentes E do pastor Samuel No nosso presidente Vamos ver como é Que ficou a matéria Hoje nós vamos falar Sobre transformação de vidas Através do sorriso Nós recebemos uma paciente Aqui Irmã Lídia É uma irmã da nossa igreja Ela louva o senhor Ela gosta muito de cantar E nós vimos A necessidade estética Dessa paciente Bem, eu sempre fui feliz Sempre fui muito sorridente Mas com o passar dos tempos A gente tem que se aprimorar Chegando até aqui ao consultório Nós vimos que o problema Não era só estético Primeiro nós precisamos Promover saúde bucal Ensinar técnicas de higiene Uso de fio dental Paciente chegando até aqui Nós fizemos os primeiros atendimentos Primeiro soubemos sobre a parte médica Da paciente histórico de saúde Para que nós pudéssemos intervir A partir daí então Foram diversas consultas E explicação de formas corretas De higiene Escovação Utilização de fio dental E só então nós passamos A fazer a parte estética Depois desse tratamento Tem mudado muito a minha vida E também aquelas pessoas Que já me conheciam Também foi impactada Com essa transformação E como é que você está? Me conte Como foi essa experiência De estar passando por todo Esse processo de transformação O que você aprendeu com tudo isso? Bem doutora Eu sempre fui uma pessoa Muito sorridente Mas com o passar dos anos Eu observei que eu precisava De algo melhor No meu sorriso E com essa transformação Foi muito bom Porque na realidade A autoestima Subiu Quando um coração É feliz O sorriso É a forma De se expressar Um beijo Um beijo Lídia E doutora Camila Muito obrigada Por esse momento especial Que vocês abriram Na agenda Para gravar essa matéria E um beijo Também para a equipe Lá da Boas Novas E São José Muito obrigada E vocês viram Como realmente É muito delícia o trabalho Eu acho interessante Que ela falou Eu sempre fui feliz Eu sempre sorri muito Até ela identificar Que ela achava Que ela tinha que modificar Um pouquinho E aí ela fez o tratamento E a autoestima dela Melhorou E mexe Como o senhor falou Sem dúvida Com a autoestima Eu já vi pessoas Que por acharem os dentes Até evitavam o sorrir Andavam prostradas De cabeça baixa Não olhavam muito Para a pessoa E aí elas passam Para o tratamento Eu tenho certeza Que vocês devem ter encontrado Pessoas que devem ter Dito obrigado Doutor Realizou um sonho Isso é muito gratificante Isso é a nossa profissão Ainda mais quando a gente Pega casas assim Devolver o sorriso De uma pessoa A pessoa se emocionar Às vezes quando a gente Termina um tratamento Isso não tem preço Que pague Isso aí É muito legal A gente vai para casa Sabe Aquele sentimento De dever cumprido Isso é muito bom A doutora Camila Ela faz eventos Sociais Na comunidade Lá em São José dos Campos Juntamente com a nossa igreja E a gente chama de Ação social E daí a gente vai à rua E ela atende Ela abre o consultório Atende E ela chega a fazer até Os implantes Durante esse período Que é um dia inteiro Ela consegue Ver ali Uma forma de cuidar Que beleza de trabalho E convida Para acompanhar No consultório A gente A gente no consultório A gente recebe crianças Uma vez por mês As sextas-feiras Normalmente de alguma instituição Organizada Para que a gente possa A gente coloca o grupo de trabalho Nós somos sete dentistas trabalhando E a gente coloca o grupo de trabalho Para que a gente possa Mais trabalhar com promoção de saúde Orientação sobre o gene oral A utilização do creme dental A gente acaba tendo apoio De algumas indústrias A gente vê também prefeituras Fazendo muito isso Alguns momentos específicos do ano Incentivando Escolas Incentivam Os meus filhos vão para a escola E lá eles levam a escovinha Para escovar o dente Maravilha Para ter esse ensino Isso é muito bacana Porque como o senhor falou O ideal não é fazer implante O ideal é você cuidar Para que você tenha uma saúde vocal Bacana Os dentes adequados Não totalmente certinhos Mas uma boca limpa Porque também afeta Até mesmo Como é que chama? O sistema digestivo Total Inclusive hoje Por exemplo Você quer ver Tem vários trabalhos científicos Que mostram Uma correlação positiva Entre o paciente Que tem uma doença Oral Doença periodontal Nas rengivas E o envolvimento Com problemas cardíacos Com problemas renais Nascimento de crianças De baixo peso Em jovens Que tem doença periodontal Que tem gizvite E que acabam Influenciando O tempo de gestação Acelera O nascimento do bebê Então você tem O nascimento de crianças Com baixo peso Ou crianças prematuras Em pacientes Que apresentam Evolução de doença oral O que eu acho também bacana De destacar É que às vezes As pessoas não sabem Mas existem Médicos Desculpa Dentistas Profissionais De emergência Eu lembro Que uma vez Estava em uma viagem Com meu marido Ele sentindo muita dor Muita dor E ele comprou De pirona Para colocar A doença do dente Desesperado Viajando Para um outro país E quando ele voltou Ele entrou em contato E soube Porque às vezes A pessoa não sabe E aí ela vai Prolongar Às vezes Uma dor Que ela poderia Ter selecionado antes Você conhece Profissionais Que atuam Nessa área Eu conheço Poucos profissionais Tem até uma estrutura Muito interessante Que foi idealizada Por um dentista Que são Cadeiras Desmontáveis Ele faz o atendimento Emergencial Até na própria casa Do paciente É interessante Ele até hoje Está com uma ONG Ele é SOS Dental Se eu não me engano E um trabalho Belíssimo Um trabalho social Belíssimo E permite Mas eu acho Que é muito importante A gente Justamente poder A gente Você está falando De casos específicos De uma emergência Não é o padrão Acho que é interessante A gente se antecipar Para que o paciente Não venha A ter esse tipo de situação Na verdade A gente sabe Que existe uma faixa etária Que procura muito Que aquela faixa Pelo menos a minha mãe Passou por esse processo De implantação Eu conheço pessoas Dessa idade Dos 40 50 anos Que procuraram bastante Hoje em dia Eu creio Que as pessoas Têm tido um cuidado Maior A gente observa Isso no consultório Sem dúvida Até porque O nosso conhecimento Sobre o desenvolvimento Das doenças Aumentou muito Então hoje A gente tem como Orientar o paciente Entender as diferentes Variáveis que influenciam A evolução De uma doença oral Porque normalmente Ela não é uma relação Direta entre um fator Causal e a doença Normalmente você tem Um aspecto multifatorial Das doenças Então a gente consegue Entender o peso disso E orientar o nosso paciente De como manter Aquela dentição Como uma questão Primordial para a saúde Então vamos lá Falar O que eu preciso fazer No dia Como é que deve ser Minha rotina Para prevenção Para cuidados com os dentes Puxa vida Você pode acordar Escovar os dentes É uma delícia É o básico Ah é uma delícia Hoje você tem Cremes dentais com flúor E o flúor É o princípio ativo Que vai te ajudar Não tem marca A evitar cárie Nenhuma específica Contanto que tenha flúor Eu já ouvi falar Que também não exagera Com a pasta Isso tem quantidades adequadas Usar o fio dental É Você sabe que isso é interessante Porque antigamente A gente Com criança A gente falava assim Não usa pasta com flúor E hoje não Hoje por exemplo Uma criança muito pequenininha Você bota O que fosse um grãozinho De arroz Da pasta Na escova Para que a criança Já tenha a possibilidade De criar um hábito Da higienização Porque depois Parece forte aquele sabor Na boca A questão não é só o sabor É a quantidade de flúor Porque o problema do flúor Repara o corpo De uma ervilha Na escova de dente E é basicamente O que eu uso No meu dia a dia Eu uso uma ervilha E o fio dental Como o Fabio colocou Muito bem Fio dental Você limpa Entre os dentes Que é delicioso E no Brasil apareceu É a novidade É tipo um palito Com fio Não é aquele fio Que você enrola no dedo É o passador É o passador É o passador Nossas necessidades Como profissionais A gente vê Que tem uma busca Muito grande E hoje O conhecimento científico Hoje viaja muito mais rápido Do que acontecia 20 anos atrás Doutor Para eu ter um acompanhamento Bacana com o meu dentista Quanto e quanto tempo Eu vou ao consultório É Já tenho o meu dente tratado Está bacana Eu tenho que voltar Quando? Existe Pelo menos uma vez no ano Não, olha só Se é um paciente De alto risco A doença dental A gente recomenda Que ele volte de três Em três meses Está fazendo tratamento Não, não só Fazendo tratamento Tratamento perdontal O paciente que perdeu os dentes É um paciente de alto risco O paciente tem doenças sistêmicas Não compensadas O paciente diabético Ele tem que estar De três em três meses No dentista É bacana Para uma orientação Para um gênero E além de tudo É muito importante A gente trabalhar Com a motivação do paciente Porque É muito mais interessante Ele se cuidar Do que nós cuidarmos dele Então Nosso objetivo É muito mais o objetivo De orientar O direcionamento Que ele toma No aspecto preventivo Para evitar Com que ele venha A ter patologias E doenças orais Que venham a perder os dentes O que é uma grande tristeza Para a gente Como profissional de saúde O que nós fazemos No consultório É 30% 70% é o paciente em casa Então se ele mantiver Uma higiene oral adequada Em casa Ele está fazendo Mais do que a metade Do caminho Entendeu? E é muito importante E também o paciente Que perdeu os dentes Por doença periodontal Que fez os implantes Essa doença Ela pode vir nos implantes Também Que a gente chama De perimplantite Então assim Esse paciente Também precisa ter Um controle É rigoroso Em casa Com a higiene E no consultório Ele sempre está Tem que estar Indo procurar O implante do artista Se você sentir Alguma coisa estranha Diferente Até dormindo Ouvir o seu marido Nessa esposa Falando Olha Cuidado você está Fazendo isso Está estranho Isso aqui Dificuldade para mastigar Alguma dor Tem que procurar Qualquer problema Quanto mais rápido O paciente for No consultório Mais rápido se resolve E as vezes Minimamente É uma coisa simples Então mamãe Fique atento Eu acho que é muito Importante lembrar Que as visitas periódicas São absurdamente importantes E muitas vezes A gente negligencia isso Porque acha que O tratamento odontológico Envolve dor Se eu tenho dor Eu vou ao dentista Então é uma coisa assim Que é justamente o inverso Eu tenho que ir ao dentista Para que em momento nenhum Acho que vou deixar uma dica Mamãe Se você for ao dentista Leva o seu filho Para ele ver que não tem Nada de mais E aí quando ele for Ao invés dele Ele não vai ficar desesperado Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço para o menino E agora chegou o momento Já falamos bastante Do tratamento dentário Não se esqueça De procurar o dentista Sempre que você sentir Algum probleminha Alguma dificuldade E ter o seu dentista É muito importante Mas agora Nós vamos ver aqui Como é que a gente Vai aprender E fazer essa flor Aqui Tudo é reciclável Bem bacana Com a Joana Nogueira Que vai fazer para a gente A garrafa reciclável Com a flor de crepom Cropom O material que a gente precisa O material então Você vai precisar De um papel crepom Qualquer cor Eu trouxe aqui Duas cores para a flor E uma para Poder enrolar O palito Vamos precisar De palito de churrasco Uma cola branca Uma tesoura Só isso Mais nada Eu estou vendo aqui Que a Joana Estou com um aparelho Do dente Tem mais alguma coisa Tem E para a garrafa A gente vai precisar Da cola quente De uma fita de cetim Uma renda Qualquer cor Um lacinho Um lacinho Muito pequenininho Bem delicado E uma pedrinha Uma pérola Que a pessoa De lá em casa Um brilhozinho Esse aqui É autocolante Mas você também Pode utilizar A cola É porque ele Com o tempo Ele solta Mas deixa eu mostrar Aqui Dá um sorriso Ali para a câmera Ela está usando aqui Esse aparelho Eu também usei Eu lembro Que eu sorri assim Eu tinha dificuldade De sorrir Eu não queria Que aparecesse Mas depois Vai ficar sorrindo A vontade Depois é Mas assim Está há quanto tempo Já? Fazia dois anos Dois anos? Dois anos Já está na reta final? Isso Foi uma transformação Bacana? Foi muito Porque tinha Muito dente torto E muito para frente E aquele famoso Dentão de coelho Aí deu uma melhorada Boa Faciliza no sorriso Para falar E para tirar foto E para tirar foto Mas vamos lá Como é que a gente faz Essa garrafa Para a gente fazer A garrafa Não tem mistério Você vai passar cola quente Vai pegar a renda Vai colar aqui Fica bem delicadinha Bem delicada E você pode fazer Essa garrafa é de água É de água Qualquer garrafa Qualquer garrafa Tem várias Essa aqui no caso é verde Tem transparente Pode ser transparente Você pega a fita Você pode fazer da maneira que você quiser Eu já fiz vários eventos para as mulheres Isso Isso É muito bacana para você fazer a mesa É E a gente está com um evento Que vai ter na minha igreja Esse domingo agora Eu estou fazendo várias Legal Para poder distribuir Para as mulheres E às vezes você pode ter A de brinde, né Isso Como é material reciclado O custo baixo É A gente pode usar também Para decoração de mesa Está se usando muito também, né A gente tem aqui no nosso cenário Muitas garrafas É Eu estava dando uma olhada E o custo é bem baratinho Você não gasta muito E dá um toque especial Para o ambiente, né Para um lugarzinho Você quer dar uma diferenciada Quer mudar alguma coisa Fica com carinha de amor É Tudo que é artesanal é assim, né A gente sente o aconchego Sente o amor da pessoa Decorar mais aqui em cima Para ela não ficar purinha Detalhe A cola quente é boa Porque ela facilita Porque cola bem rápida Segura Segura Prontinho Você já trouxe aqui Com a fitinha cortadinha, né Já trouxe a fita Se você for fazer muitas garrafinhas Geralmente vai fazer mais Numa festa É bom você comprar logo Já a embalagem fechada Que aí você vai medindo E o custo fica bem melhor Você já mede vários pedacinhos Já corta tudo Já deixa tudo cortado Na coluna Com essa fábrica E vamos lá E vamos lá na flor Também a flor é super fácil Você pega o papel crepom A flor você pode fazer o tamanho que você quiser Você pode cortar Qual o tamanho Eu cortei esse daqui Esse tamanho aqui Ele estava inteiro Depende do tamanho que você quer a flor, né Isso aí Ela fica bem grandinha Para ficar desse tamanho aí Você corta ao meio Cortou ao meio Pegou o palito de churrasco Só cuidado com a ponta Passa um pouquinho de cola Essa cola já é aquela branca? É, aquela cola branca De papel normal Você vai colar a pontinha Colou a pontinha Deu uma enroladinha aqui E agora vai franzindo Vai franzindo, rodando Roda um pouquinho e franza É, roda um pouquinho e dá uma franzidinha A primeira nunca sai tão bonitinha Depois, com o tempo Que a gente vai pegando a experiência A Joana já fez várias florzinhas dessas Parece fácil, né Na hora que a gente vai colocar a mão na massa É Parece que vai entrando Mas aí você vai devagarzinho Praticando Praticando vai conseguindo Vai descendo um pouquinho esse papel Ou mantém na mesma direção? Tem que manter na mesma direção Porque senão a flor vai ficando caída Tá Aí você tenta manter aqui na mesma direção Em cima daquela que já passou a mão Em cima daquela que já passou E esse papel é um papel bem flexível Ele já é amassadinho, né? Já é amassadinho Tem uns que são mais lisos Uhum Depende do papel E ele é super baratinho, né? Então, eu sei que vai fazer muito Principalmente em eventos de igreja, né? Que a gente usa bastantes Já fiz coquetel na nossa igreja De para 800 mulheres Imagina as mesas, né? Lotadas, né? Decoradas Você fez aqui, por exemplo Com uma garrafa Mas podia usar uma latinha, né? Pode usar uma latinha De leite Decorar do mesmo jeito Colocar várias florzinhas É uma ideia também A garrafa você pode Agora que estão usando muito Aí você pega um pedacinho de linha Porque senão solta Uhum Vai como se fosse amarrar mesmo É Pode usar bexiga Bola de aniversário Uhum Você compra o tamanho maior E você pode colocar A garrafa dentro da bexiga Uhum Cobrindo? Isso Cobrindo ela A garrafa Eu já vi também Fica muito fofo Pode fazer com o emborrachado Ou se fosse colocar a capa, né? A capa na garrafa Isso Prontinha a nossa flor Uma amassadinha aqui Aí para não ficar o palito aparecendo A gente vai te pegar de outra cor Passa um pouquinho de cola Passa para lá Que a gente fica mais rápido Para fazer o acabamento Para fazer o acabamento Para não ficar aparecendo, né? Vai só Enrolando É bom quando a gente faz trabalhos manuais, né? Você fica assim, passa o tempo Passa, você relaxa Relaxa a mente Rende financeiramente É verdade Você pode reunir amigos Você pode fazer até para abençoar alguém, né? Também como presente É uma ótima ideia Demonstrar carinho Nunca é demais Vai girando Bem ajustadinho Bem ajustadinho Apertado Aqui você dá uma cortadinha E segurou Passa a cola Isso que você fez também é interessante, né? Tom sobre tom Você usou um lilás mais claro ali Isso Esse aqui um pouquinho mais puxado para o rosa também Mas é um tom lilás, né? Prontinho A altura é diferente também, bacana Aqui eu dei uma cortadinha Porque eu queria ela mais pertinho da garrafa Aí aqui eu deixei ela em um tamanho maior Dá para fazer arranjo Dá para fazer várias coisas Pode fazer a garrafinha com três, né? Isso Um pouco mais Como se fosse mais cheinha Perfeito Obrigada, Joana Deixa o abençoe E se a gente precisar da tua ajuda? Alguém que está ali precisando Eu quero fazer Eu vou pedir para ela fazer Que é mais fácil Pode estar entrando em contato No telefone 979-66526 Está ali na telinha É a Joana Nogueira E também pode mandar um e-mail No financebrasil Arroba hotmail.com.br Ou também no telefone 2473-1197 Tem Facebook e fotos de artesanato? Tenho Joana do Fabrício Nogueira Tem lá algumas fotos Então entra lá e a gente descobre, né? Isso Algumas ideias também, super bacanas Isso, obrigada Obrigada, viu? Deus te abençoe E a gente volta já já Com mais espaço pra mim Hoje nós falamos Seu sorriso é importante? Creio que sim, né? O sorriso ele contagia Ele abençoa e traz paz A alegria E a certeza da felicidade Quem sorri, né? É forte, corajoso Contagia mesmo E eu tô aqui com os especialistas Eles são dentistas Especializados em implantes E são aqui do Rio de Janeiro Então eu queria dar oportunidade Pra você que tá De repente tem muita gente Que fica assim perdida Não sabe quem O profissional Que encontrar E a Boas Novas Ela sempre convida pessoas Realmente responsáveis Profissionais bacanas E o Dr. Mário e o Fábio Estão aqui no Rio de Janeiro O seu consultório O Dr. Mário é onde? O que fica? Eu trabalho em Botafogo E aqui na Barra da Tijuca A Barra porque na verdade Acabou virando uma nova cidade Uma cidade com um crescimento Muito interessante E são os dois pontos Que eu tenho Mais situação E eu também Acabo rodando muito O esquema de aula De congressos De participação em eventos Eu soube que teve em São Paulo Recentemente um congresso De... Não sei se foi uma Expo Da questão de Próxido e tal E a doutora A doutora Camila Teve em janeiro Teve o CIOSP Que é o congresso paulista Que é na verdade Um dos maiores congressos Do mundo E na nossa especialidade Esse ano A gente vai ter o IN 2017 Que é o congresso Que é o latino-americano Que a gente espera ter De 7 a 8 mil profissionais De uma forma muito bonita Sendo organizada Junto com a VM Produções Lá de São Paulo Vai ser no Iambi E... E o doutor Fábio Está onde? Aqui no Rio de Janeiro? Isso Em Madureira Na estrada do Portela Número 40 E na estrada do Portela Número 106 Então é bacana Que aqui tem profissionais No Rio de Janeiro Então você que está Onde você estiver Você se direciona para lá O senhor falou Que vocês têm participado De vários congressos Isso é importante Para a profissão de vocês Sem dúvida Para absorver novas tecnologias Como você falou Trazer mais conforto Para o paciente Para que ele tenha paz No ambiente No consultório de vocês E sobre a questão do implante A gente resume mesmo isso Evite ao máximo Chegar num caso Sério como esse Porque realmente É um procedimento doloroso Que requer um tempo Dedicação e recurso Sem dúvida Porque é um tratamento caro E acho que é importante Entender isso também Do ponto de vista biológico Por exemplo Você repara que Envolve o corpo humano Envolve o emocional do paciente Mas se você fizer um paralelo Se fizer uma analogia Com outras áreas da medicina A gente vê que a gente tem A gente está trabalhando hoje Com uma felicidade muito grande Porque a gente consegue Reconstruir a estética A função do paciente Dando possibilidade de higienização Dando possibilidade de conforto De segurança De convívio social Autoestima Meu Deus do céu Isso é muito importante E quando você pensa Por exemplo Um paciente que perdeu Um olho coitado O que a medicina oferece Ele oferece um olho De vidro hoje Uma prótese E que talvez esteticamente Fique muito boa Mas tem um detalhe Que o paciente não enxerga Quando você perde uma perna Você tem a possibilidade De colocar uma perna De alta performance Mas talvez se você for Na praia com aquela perna Esteticamente Ela possa ser um pouco Mais chamativa E a gente nessa felicidade Poder estar trabalhando Com a reconstrução estética E funcional E a gente vê Uma evolução absurda Dos procedimentos A gente vê que antigamente Se usava aquele dente dourado E prateado Isso era Isso era Hoje em dia Os dentes Eles são Muito parecidos Até eu vi no consultório Da doutora Camila Ela me mostrou Que tem várias cores Mais branquinhos Mais amarelados Muito bem desenhados Com até esses Esses desenhinhos Do dente Você sabe Até interessante Porque por exemplo Hoje no consultório A gente tem A possibilidade De trabalhar Com alta tecnologia Você trabalha Cadcan Então você pode Reconstruir O dente do paciente Exatamente como era Através De um desenho digital Você faz o desenho Digital do sorriso Você planeja aquilo Para que você tenha A possibilidade De reconstruir Tanto cor Forma Textura Translucidez Fluorescência São características Que você usa no dente Isso quando eu vi Eu fiquei impressionada Porque eu não vejo todo dia E eu olhei e disse Nossa Tem todos os desenhos As ranhuras Do dente E cada ranhura Tem uma função específica Que é Permitir com que o dente Por exemplo Se é um dente baixo Permitir com que Que haja um escoamento Do dente de cima Um escoamento Do material Um posicionamento Harmônico da língua Que você não morda A tua bochecha Que você tenha A possibilidade Da engrenagem Como o Fábio colocou Muito bem Evitando problemas Articulares Dores de cabeça A gente sabe Que existem aqueles sisos Que a gente diz Que não servem para nada É indicado A extração deles Como a gente vê Normalmente Ou Depende do caso O siso Se ele tiver Na sua arcada dentária Não te causando Problema nenhum Ocluindo com Outro siso No caso de baixo Se ele ocluir com De cima Corretamente E não te causar Mal nenhum Não tiver Não tiver De repente Com dificuldade Para escovar Não tiver Uma má posição Entendeu Porque as vezes Ele fica deitado Angulado E aí É necessário A extração Acumulando detritos Sim Ainda tem a outra situação Como o Fábio colocou Muito bem Que é a necessidade Do espaço Porque o que a gente Observa E o nosso país É lindo Por isso Uma geração Tremenda Uma mistura De pessoas E o que ocorre É que as vezes Por exemplo O pai tem um dente grande E a mãe é pequenininha Tem uma arcada pequena Então a criança Nasce com a arcada Da mãe Com o dente do pai Então não tem espaço As vezes Para colocar o dente Dentro do arco Então as vezes A indicação É uma indicação De você extrair o siso Justamente Para que não haja desconforto Ou que não crie Por exemplo Tem pericoronarite Ou destruição do dente vizinho Ou uma lesão óssea Que possa ser representativa Em termos de saúde oral O paciente Legal Perfeito Acho que a gente falou bastante Antes a gente deixou bem claro Então assim Se você estiver Se encontrando No diagnóstico desse Procure o dentista Deus te abençoe E até o próximo Espaço Feminino Obrigada Pela participação de todos A paz A paz do Senhor E até o próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri